Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueça do nosso sorteio dia 13. Você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar o joinha. E abaixo dos vídeos, nos comentários, deixe seu nome e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Passar uma oração pra você de um chamado forte. Uma oração pra trazer o seu amor de volta. É infalível, porém, só faça se tiver certeza do seu amor por essa pessoa. Porque aí, uma vez feita, jamais será desfeita. Então, você deve pensar se realmente ama essa pessoa. E então, faça fé e pensamento positivo. É infalível. Você deve fazer. Treze dias seguidos. Antes, eu quero pedir a todos, meus amados e queridos inscritos, que façam uma visita no nosso novo canal Tudo é Fé, Tudo é Crença, com Ivete Freitas. Assim, você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão E vai estar aprendendo novas magias e novas orações. Vamos à oração pra você trazer o seu amor de volta Pra você sair desse sofrimento e ser feliz. Tá bom, meu bem? Saravá, Maria Padilha Saravá, Maria Padilha Saravá, Maria Mulando Eu peço assim Que fulano de tal Venha atrás de mim Fulano de tal Você vai vir de rastros Apaixonado e manso Salve, Maria Padilha Salve, Maria Mulambo Conheço a tua força e o teu poder E eu te peço Que me atenda no seguinte pedido Que fulano de tal Não coma Não durma Não beba Não trabalha Não consiga se divertir Fique triste Deprimido Deprimido E só pensando em mim Fulana de tal Se ele não estiver ao meu lado Que o corpo de fulano de tal Queime de desejo por mim E seus desejos por mim O deixe cego para as outras mulheres E que nenhuma outra Consiga fazer Com que fulano de tal Sinta prazer Sentirá Somente comigo Porque só eu Terei esse poder Que fulano de tal Deixe todas as outras mulheres Que tiver na rua E que tome raiva De todas Que possa procurá-lo E que Só amará a mim Que ele fulano de tal Me procure A todo instante Hoje Agora Desejando Estar ao meu lado E que me tenha Em seu pensamento O tempo todo Nesse momento Com quem fulano de tal Se encontrará Aonde ele estiver Fulano de tal Irá parar Porque os seus pensamentos Estão em mim Irá ficar louco de desejo E ficará E ficará Muito 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 Apaixonado Por mim Eu peço a ti Maria Padilha Maria Mulambo Faça fulano de tal Ficar louco De paixão Amor e desejo Por mim Que sinta Sinta muita vontade De sentir meu corpo Fazer amor Comigo Loucamente E que ao deitar E ao acordar Sonhe comigo Sonhe comigo E fale o meu nome Aos quatro ventos Se apaixone Cada vez mais Por mim Peço A ti Maria Mulambo E Maria Padilha Que fulano de tal Me ache Linda Maravilhosa Exuberante E que sinta Muitos ciúmes de mim Sinta prazer Somente em ouvir A minha voz Faça ele sentir Por mim Um desejo Fora do normal Como nunca sentiu Por outra E nunca sentirá Peço a ti Maria Padilha E Maria Mulambo Me torne uma pessoa Atraente Linda Maravilhosa Com todo Poder sedutor De conquista Para conquistar Fulano de tal Que eu leve Fulano de tal A loucura Quando estiver Fazendo amor Que fulano de tal Sinta-se Completamente Apaixonado Maria Padilha E Maria Mulambo Une Fulano de tal A mim Definitivamente E não Deixe Que ninguém Consiga Separar Nós dois Ou atrapalhar O nosso Amor Quero fulano de tal Muito apaixonado Romântico E amável Sempre junto De mim E me torne Eu peço a ti Maria Padilha E Maria Mulambo Me torne uma pessoa Atraente Uma Mulher exuberante Que possa Fazer fulano de tal Completamente Apaixonado E feliz Que fulano de tal Não tenha Olhos E nem Sentimento E muito menos Prazer Com outras Mulheres Que ele Me procure A todo instante Me desejando Estar Ao meu lado E que seu Pensamento Esteja A minha presença Todo momento Do dia E da noite Que fulano de tal Me ame Loucamente Que fulano de tal Queira estar Somente Comigo Que fulano de tal Venha Para a minha vida Definitivamente Me amando Querendo Querendo Ficar Comigo Definitivamente Mas eu Peço Assim Maria Padilha E Maria Mulambo Traga Fulano de tal Para mim Definitivamente De corpo Mente Alma E espírito Submisso a mim Para que possamos Ser felizes Eternamente Assim Desde já Eu lhe agradeço Maria Padilha E Maria Mulambo Saravá Umbanda Decretado está Pela lei E ordem divina Saravá Umbanda Saravá Quimbanda Tá bom meu bem? Beijo no seu coração Paz e luz Pra você Paz e luz Pra todos